Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Higéia contra crime de ordem financeira. Servidores públicos, empresários e políticos são acusados de desviar verbas destinadas à área da saúde e da construção civil. Em Tangará da Serra, a operação começou logo cedo em parceria com a Controladoria Geral da União. Nesta operação foram cumpridos 76 mandados de busca e apreensão e 35 mandados de prisão temporária que acontece em Mato Grosso, Rondônia, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal. As investigações apuram crimes de formação de quadrilha, estelionato e fraude em licitações, entre outros. Entre as pessoas que foram detidas para prestar esclarecimentos estão o secretário de saúde da cidade, Mário Lemos, e a coordenadora da UCIP Ideias, Valéria Ferreira. A entidade foi contratada pelo município para prestar atendimento de saúde à população. Documentos e computadores foram apreendidos. Na sede da prefeitura não houve expediente, apenas a movimentação de agentes federais que a toda hora entrava e saíam do local. Em entrevista coletiva, o prefeito em exercício da cidade falou sobre o assunto. Quando esteve aqui a CGU e verificou alguns erros, eu imediatamente solicitei uma auditoria para o controle interno para que pudesse ser averiguado possíveis irregularidades. Se houver erro, não foi da parte do município, mas foi sim da parte da prestadora de serviço. Os acusados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção, entre outros. E na capital, a movimentação começou logo cedo, quando foram trazidos também presos de municípios vizinhos a Cuiabá. O rombo nos cofres públicos pode chegar a 200 milhões de reais. As investigações começaram há um ano e meio, quando a Polícia Federal interceptou conversas telefônicas entre empresários e servidores públicos, negociando contratação de serviços e facilitações em processos licitatórios para a área da saúde e de construção civil. Servidores direcionavam as licitações para beneficiar um determinado grupo de empresas e até políticos. Nessa investigação, a gente identificou três situações distintas, porém interrelacionadas. O primeiro esquema, digamos assim, são fraudes desenvolvidas no âmbito da FUNASA, onde eles fraudavam tanto as licitações quanto a execução dos contratos decorrentes dessas licitações. De outra ponta, a gente tem fraudes na execução de obras, levadas a efeito principalmente com recursos do Ministério da Saúde e Ministério das Cidades. Por fim, a gente identificou um esquema um pouco mais complexo, envolvendo organizações do terceiro setor, que são OSCIPs, onde elas, por gozarem desse título, são organizações teoricamente sem fins lucrativos, elas conseguiam parcerias com prefeituras do interior do estado para gerir o orçamento da saúde municipal. Pelo menos 51 milhões de reais já foram desviados dos cofres públicos pela quadrilha, segundo a auditoria feita pela Controladoria Geral da União. No entanto, a estimativa é que até o final das investigações, o valor chegue a 200 milhões. Provavelmente, com o material que foi apreendido agora na ação da operação hoje, provavelmente vai aparecer novos municípios, novas empresas podem surgir. Então, é um trabalho que simplesmente não termina hoje. Ele pode ter consequências. Em função do material arrecadado, a ser analisado, pode vir, o giz que se projeta que provavelmente isso pode alcançar o montante de 200 milhões. As investigações apontaram também a existência de funcionários fantasmas nas contratações de entidades voltadas para atender à saúde. Para não atrapalhar as investigações, a polícia não quis revelar nomes. No entanto, adiantou que boa parte deles são representantes de OSCIPs, mas que nunca trabalharam na saúde. As prisões começaram ainda de madrugada. Na capital, funcionários da FUNASA foram impedidos de entrar na sede porque os agentes da Polícia Federal apreendiam documentos, computadores e interrogavam servidores. Fui convidado a entrar para poder estar apresentando alguns documentos que ficam arquivados na CPL e alguns processos de pregão que foram licitados e que, coincidentemente, estão na lista que eles estão investigando. O coordenador regional da instituição em Mato Grosso, Marco Antônio, foi um dos detidos. Dos 35 mandados de prisão, 31 foram cumpridos, 24 deles só em Mato Grosso. Entre os presos, Valdebran Padilha, sócio de uma empresa de construção e que teria pego serviços na cidade de Santo Antônio do Leverger sem ter concluído as obras. O ex-prefeito do município, Faustino Dias, também foi preso. Os advogados alegam que as prisões são irregulares. A decisão judicial que decretou a prisão temporária não estava na sede da Polícia Federal e não foi encaminhada para as pessoas que estavam presas provisoriamente. Ilegalidade sem tamanho.